O IBCBR foi criado pelo Banco Central. A instituição utiliza o índice para avaliar o comportamento da inflação e orientar as decisões sobre os juros. Em novembro, o IBCBR apresentou um crescimento de 0,2% sobre outubro, puxado pelas vendas no varejo. O IBCBR é um índice de atividade econômica que foi desenvolvido com base numa metodologia do Banco Central, que auxilia ele a conduzir a política monetária. O índice de atividade econômica do Banco Central serve também como uma prévia do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país e é utilizado pelo IBGE para medir oficialmente o comportamento da economia brasileira. O dado oficial do IBGE relativo ao último trimestre do ano passado só vai ser conhecido em março, quando também vai ser divulgado o desempenho da economia em 2016. Sobre o ano passado, existe um consenso de que ao invés de crescer, a economia encolheu. Mas para este ano, diferentes indicadores revelam que o Brasil pode estar iniciando um caminho de recuperação econômica. A inflação está em queda e, por conta disso, os juros também estão caindo, o que pode impulsionar o consumo e os investimentos. É por isso que o Banco Mundial prevê um crescimento de 0,5% para a economia brasileira em 2017. Para este economista, que é ex-diretor do Banco Central, a previsão do Banco Mundial está correta e 2018 deve apresentar um crescimento ainda maior. O 0,5% previsto pelo Banco Mundial é possível. É evidente que tudo isso depende, por exemplo, das commodities. A gente pode notar nos últimos meses um movimento mais importante de recuperação do preço das commodities exportadas pelo Brasil. Então, isso pode, de fato, ajudar mais. O investimento externo aqui tem sido importante. Então, isso também pode ajudar, possibilitando um financiamento externo maior. Tudo isso, esses fatores podem ser favoráveis. E aí, talvez, tenha até um pouquinho mais do que o meio agora e poder, talvez, pensar em 1% para 2018. E aí, talvez, tenha até um pouquinho mais do que o meio agora e poder.